Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Nesse vídeo eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal Eu vou fazer uma trollagem com a minha namorada Em que eu simplesmente, como vocês viram no título, vou fingir que eu perdi a minha memória Eu vou fingir que simplesmente eu acordei hoje e alguma coisa aconteceu Que eu perdi a memória, só que só perdi o fato dela existir Dela ser a minha namorada Tipo assim, esqueci quem ela é, esqueci de tudo Na verdade, eu acho que eu posso ir mais além Eu posso fingir que eu esqueci até quem eu sou Onde que eu tô, eu posso fingir que eu esqueci tudo Eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser mais interessante assim Então, antes de começar esse vídeo, já deixa o like Deixa bastante like aí embaixo Não esquece, porque desse jeito eu posso trazer a parte 2 pra vocês E desse jeito eu vejo que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo aqui no canal, fechou? Então deixa bastante like se vocês quiserem ver outros vídeos como esse E se você não for inscrito, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo todos os dias aqui pra vocês E todo dia tem vídeo muito legal pra vocês aqui no canal, fechou? Então se você perdeu algum, inclusive Entra aí no canal e faz uma maratona Bramir Mariano Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, fechou? Ah galera, lembrando Me segue também no Instagram Porque lá no Instagram eu posto uns videozinhos muito engraçados Quer ver? Ó, vou mostrar um só pra vocês terem uma ideia Olha só galera Vê se vocês conseguem decifrar isso aqui, ó Olha só Eu tô conversando com vocês E o copo aqui, olha só Ele tá esvaziando em vez de enchendo Ele tá enchendo ao contrário A pia tá ligada, tá caindo água Ele tá enchendo ao contrário, enquanto isso eu tô conversando Ou seja, tem muito vídeo muito legal no meu Instagram Um monte de vocês ali, ó Tá comentando, tentando decifrar Algumas pessoas até acertaram Eu deixei até um like em algumas pessoas Mas enfim Entra lá no meu Instagram É esse que tá aparecendo aí pra vocês Que vocês vão curtir bastante os vídeos que eu posto pra você lá Fechou? São vídeos totalmente diferentes dos que eu posto aqui no canal Mas chega de enrolação Vamos começar essa trolagem Como que eu vou fazer? A minha namorada, ela tá vindo aqui pra casa hoje, né? Porque ela vai passar um final de semana aqui comigo e tudo mais De boa E aí eu tô olhando ela no mapa pra ver se ela tá chegando, né? Pelo visto, ela tá chegando sim, entendeu? Eu tenho mais ou menos uns 20 minutos a meia hora pra me organizar aqui Então, o que que eu vou fazer? Vou ver se eu coloco a câmera em algum lugar aqui escondido, direitinho De uma forma que ela entre e não consiga ver a câmera E de uma forma que pegue eu e pegue ela ao mesmo tempo Pra vocês verem a reação Porque eu vou fingir que eu tô deitado na cama E quando ela entrar no quarto Eu vou começar a fingir que simplesmente eu não lembro de nada Eu perdi toda a minha memória Eu acho que vai ser um vídeo bem legal Ai galera, vamos lá, vamos lá Eu tô um pouco nervoso, mas acho que vai ser bem legal Deixa eu ver se eu posiciono a câmera Bem aqui, ó Eu acho que aqui, se eu colocar ela aqui, acho que vai dar Beleza, acho que aqui ela não vai vir, galera Então, vou deitar aqui na minha cama Vou esperar ela chegar Quando ela entrar, a gente vai ver o que que vai acontecer Ai, eu tô nervoso Deixa eu ver onde ela tá Ela tá chegando, ela tá chegando, galera Galera, galera Ela chegou, ela acabou de chegar Ela tá subindo aqui no prédio Então, eu já vou preparar aqui Aproveitar aqui E agora chegou a hora da trollagem Tomara que dê tudo certo Deixa eu me cobrir E fingir que eu não estou, assim, em perfeitas condições Oi, meu velho Quem que é você? Quem foi? O que você tá fazendo aqui no meu quarto? O que é isso? Esse é meu quarto? Que lugar que é esse? Esse é meu quarto? Ah, amor, tô cansada O que você tá fazendo? Colocando um negócio aí no chão? Você tá doida? Quem que é? Mãe! Mãe, o que que é isso? Eu tenho mãe? Mãe tem! Não, para de gritar Quem que é você? Por que que você tá entrando aqui no meu quarto? Mãe, dê nossa Que bobi isso, meu velho Oh, 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 oh O que que você tá fazendo aqui? Não, peraí Oh, oh, oh Mãe! Que que é isso? Que dá um beijo, meu bem? Que que foi? Eu tô te entendendo Quem que você é? Eu sou a senhora não mora? Ah, como é que eu chamo? Peraí, peraí Breni, peraí Por que você tá perguntando isso? Perguntando o que? Quem que é você? Nossa, você... Para de brincar Eu vou sair daqui Não, para de brincar Eu vou sair daqui Quem que eu sou? Ai, tô sentindo alguma coisa De quem que é esse computador? De quem é esse céu? Quem é sua mãe? De quem que é esse celular? É meu celular? Amor, de fazer graça? Nossa, cansei de brincar Nossa, cansei, bobo Isso, tô cansada Vou pegar uma hora Cansada de quê? Quem que é você? Por que que você tá fazendo no meu quarto? Já que esse é meu quarto? Para, amor De fazer graça? Mãe! Não, eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Amor? Eu quero água Como assim amor? Amor Nossa, meu bem, você tá muito boa Meu bem Eu não sei o que tá acontecendo Peraí Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa Eu não tô lembrando de nada Peraí, deixa eu ver se eu lembro Deixa eu ver se eu lembro De alguma coisa que aconteceu Aconteceu alguma coisa? Você bateu a cabeça? Bateu a cabeça, sai daqui Eu não sei quem que é você, né? Deixa eu ver Mas eu não sei quem que é você Por que eu vou deixar você ver? Tá, deixa eu ver Não, eu não quero Deixa eu ver se você bateu a cabeça Eu não quero Você tá falando Tá falando sério de estar brincando? Eu tomei um susto com você Tá, você tá falando sério de estar brincando? Esse travesseiro é meu? Ah, meu bem Deixa eu ver se você bateu a cabeça? Que cabeça? Que que é você? Que que você tá fazendo comigo? Você tinha falado que era instruído no médico? Eu não lembro de nada. 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 Deixa eu ver. O que tá acontecendo? Você bateu? Não tá vermelho? Você tá... Olha o que você fez com o lençol. Deixa eu ver. Eu quero! Para de gritar. Eu não sei quem você é. Vamos, médico. Sai daqui. Eu tô sonhando. Eu vou chamar sua mãe. Eu tô sonhando. É um sonho. Que eu tô com uma família aleatória e uma namorada que eu nem conheço. Essa mulher nem existe. Você é uma menina que não existe. Eu vou chamar sua mãe pra ir no médico. Você tá falando sério? Deixa eu ver sua cabeça. Você já viu minha cabeça? Para! Você já viu. Para! Você bateu a cabeça? Não! Eu não lembro. Eu vou chamar sua mãe. Tu tá em santa vermelha. Que você tá pegando nela toda hora. Como é que você tá gritando? Eu esqueci que tem que falar baixo também. Eu não lembro assim no meu celular. Ai, ele desbloqueou com meu rosto. Mas eu não lembro de ter essa... Não dá. Eu vou ligar pra sua mãe. Não. Você nem te conheço. Como é que você tá pegando meu celular assim? Eu vou ligar pra sua mãe. Minha mãe tá aí. Quer dizer, eu não lembro se minha mãe tá aí. Você bateu a cabeça? Fala sério. Ai, galera. Ela caiu de novo. Nossa, eu não falo nada. Meu Deus do céu. Você deixa a gente preocupada à toa. Você caiu? Uai, a gente tinha perdido a memória eu. O que perdido a memória? Dormir? Uai, uai, não sei. A gente tinha perdido alguma coisa. Você tinha perdido a memória? Ai, meu Deus do céu, uai. Ela caiu direitinho, galera. Ela caiu direitinho. Isso foi a vingança pelas trollagens que você tá fazendo comigo esses dias, tá bom? Não sei se vocês lembram aí. Entra no canal aí que vocês vão ver as coisas que ela tava fazendo comigo. E isso foi só uma vingança, tá? Não. Eu tenho que parar com essas vingancinhas. Nossa, você tem que parar de me trollar então? Não. Essas vinganças não. Essas vinganças não. Ai, galera. Enfim. Eu amei esse vídeo. Ela caiu totalmente, entendeu? Não caí. Oi? Eu não lembro. Eu não lembro de nada. Tô zoando, galera. Tô brincando. Ai, galera. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Eu amei demais. Eu amo fazer trollagem com ela. Ela não ama, mas eu amo, tá? Então, deixa o like pra eu fazer mais. Pra eu não parar. É isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.